Fala, clã! Tô aqui no começo do vídeo pra falar do campeonato de streamers mais da hora que existe, que é o Curral Cup. Por ele já passaram grandes nomes como o FKS, o Artizeira, Duff, entre outros. E pra essa edição já temos a vizinha confirmada. Durante o campo ainda vai ser sorteado mais de 500 reais em skin do chat, então você não pode perder. Tudo isso vai rolar no canal do Mulinha, na Twitch e também no YouTube, do dia 3 ao dia 7 de dezembro. Te espero lá! Sem saída, sem saída ali no canal. É, cimento já, cimento. Aí eu escorreguei. Ué, agaulês! Você me escorregou, cara? Me escorregou, cara, eu caí na água. Não vem meter o louco, meu. Aí, cair. Boa, 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 boa. Perdemos todas as armas. Tá na liga, cê, mano. Perde da liga. Nossa senhora! Rato. Rato. A história foi feita. Baga! Pangei. Bomb, bomb. Tem bomb ou tudo falso? Bomb. Bomb, é bomb, eu acho. Planta, 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 não cai. Meu Deus! No seu tempo! Como é que ele sabia? 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 Não, é uma brincadeira, cara. É uma brincadeira, cara. É uma brincadeira um negócio desse. Lá, faz um cimento. Batei um aqui. Mais um cimento, Dani. Tá, eu lembro aí com você. Fundo, mais um, mais um, mais um. Um cimento, então, e um fundo. Um cimento e um fundo, já sabe os dois. Legal. Caiu, alô? Alô? Caí de minha. Como assim caiu? Crashou aqui. Voltou. Ah. Quer que pausa aí, Limas? Não, não. Tá de boa, voltou. Deu uma crashadinha bem na hora que eu fui picar. Caiu tudo. Diogo, por favor. Boa. Calma, calma aqui. Relaxa. Só você tem vida, Nack. Eu morro pra você, Nack. Eu morro pra você. Cola aqui. Ué, morre pra você, então... Então, você tem que matar ele, Nack. Tá pra esquerda, tá pra esquerda. Eu morro, vai. Eu resolvo esse caude aqui. Você morreu pra ele, velho. Você morreu pra ele. Você já falou, eu morro pra você. Nack, você tá comprando uma briga que não vai tampar. Você, no fundo, é profissional. É campeão mundial. Eu dou, eu dou, eu dou. Por mim, eu trollava a live até não te ver, hein. Mas você vai junto, tá aí. Você vai ter que terminar. Não, você vai ter que banhar. Acabou, eu vou ter que banhar. Você não conhece a minha história. Eu fiquei traindo o mundo. Cadê minha arma? Cadê minha arma? Eu tô sem... Eu tô sem arma. Eu tropei uma W e tô sem arma. E o round armado do MIBR agora? Quem tá narrando agora? Hã? Hã? É o Gil. Vamos todos em uma só voz. Vai, vai. Imagina se a gente começa todo mundo a narrar junto aqui na sua... Vamos, brincadeira. Vamos lá, fazer esse round. Estão narrando cada um aí. Pode narrar o que tá vendo, tá? Então, vamos lá. 3, 2, 1, valendo. E aqui pelo... E agora, você tá avançado pelo meio. Eu tô ligando a informação. Hoje eu digo a primeira iluminação. Eu vou te falar de pobre de férias. Acabou. Causando a votação. Chega, mas a galera vai ficar maluco. A gente tá vindo bom. Os caras têm um kit só no glowing, ó. E olha onde tá a C4. Você quase tá chato ali, hein? Nossa. Beleza. Já tem alguém dos vaca. Calma, calma. Beleza. Ele se perdeu. O cara se perdeu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Inacreditável. Inacreditável, Nakano. Eu tô indo embora. Tá metendo spray com essa alg sem o zoom, né? Ela tá redonda e crocante, essa alg, velho. Ele tá da hora, mano. Tem que usar mais, velho. O Ropes, né? Ótima, crack. Tu é gênio, cara. Mas dá pra ver... Tá crocante de uma maneira redonda, pegando tudo. É uma delícia. Pô, é mais difícil jogar contra esses caras do que contra o Insani, quem jogou, velho. Ah, meu Deus do céu. Vai pra casa do... Na moral, velho. E vocês tão falando aqui, eu tô chorando. Esse dia eu fiz um IRL aqui, Fer. Em Curitiba, ativa o campeonato numa casa de swing, que era o menor pinto, ganhava mil reais. Porra, tu fez o que é com os meus. Tu fez o que é com os meus. Tu fez o que é com os meus. O meu endureceu na hora, não deu certo. Mas o cara ganhou, tinha 2.5 centímetros de pinta. Eu tô endurecendo, passou os dois dele ainda. Passou os dois dele, mano. Caralho, velho. E aí, é só o art ali, né? Não consegue a filme aí, com o mano. Olha lá. Olha lá. Nossa, que bonito aí. Esse aqui é, esse aqui é, sério. Não pode ter sido eu, eu fiz o passeio. Passou mesmo. Olha isso, mano. Sério, olha isso, velho. A gente não voltou, a gente não voltou. Sério, velho. Como pode um negócio desse, rapaziada? Que loucura, cara. Que loucura, boa, boa. Porra, achei que você ia tirar a mira dele, não a sua. Acho que é melhor jogar fora esse Mi 4, velho. É. Não, não. Ué. Ué. Caraca, velho. Você dropou da Mi 4, Cardi? Não, eu tô com 30 de vida sem colher, tipo. Mas eu tô com 100. Aí você jogou demais, aí você jogou demais. Subiu a escadinha aí, em algum lugar. Azul, azul, single, single, single. Viu lá. Vai colocar aí. Que delícia. Atrás da azul. Não, não, não. Quebrou, quebrou. Quebrou, quebrou. Quebrou, quebrou. Você viu isso? Quebrou, quebrou. Quebrou, quebrou. Quebrou, quebrou. Quebrou, quebrou. Quebrou isso, por favor, na moral. Pesque. Eu não sei por que a gente deixa esse mapa, velho. Eu também, Edu. Quem que fez esses vetos aí? Passou 24 de tempo. É, foi duro. Aqui é pra recorde, velho. É isso aí, ó. 2x5, velho. Ó, e come, ó. Ó, 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 ó o replay. Ó o replay. Enfiou tudinho ali, minha. Você viu? Caramba. O Zika acabou de falar, pô. O Gisto, não sei. Quebrou. Preto por fora, branco por dentro e sangra. Ué. Preto por fora, branco por dentro e sangra. Não faço ideia. Mandioca, porra. Como é que tu não sabe? Pô, mandioca-sangra? Enfiando o cu, pra tu. Ah, não. Caralho, o barulho de 30 anos atrás voltou no meta. Tomaram o eco. O time da fúria tomou o eco, me BR9. Faz o G10X aí, agora. Vamos, caralho. Ué. Bora, bora. Aquela que a gente combinou. Caramba. Que isso, vazou. Vazou, foi tudo. Paga aí, paga aí. O que que aconteceu? Eu não consigo que vazou. Paga aí, primeiro. O Bit falou, boa. Boa, galera. Caralho, faz o G3X agora. Aquela que a gente combinou. Olha o Bit. Caraca. Bombe B é deles. Não, não. Oh, oh. Meu amigo. Tá ficando rolando, hein? Meu amigo. Pode comemorar, brasileirinho. Pode comemorar, pô. Pô, é dois na areia, velho. Olha aí. Que loucura, cara. Ah, que loucura, cara. Você trabalha com o K, Toninho. Vamos voltar pro jogo, vai. Olha lá, velho. Vira o podcast, pô. Eu sou o cabo. Hã? Cabo do exército. Que isso? Caraca. Mas é o cabo C? Cabuloso. Ah, caraca. Nossa. Que isso, mano? Que que é isso? Não, tive arma, calma. Não, não, não. Impossível. A arma também, pô. Que isso? Lança aí, lança aí. Que aí? É, passe de rugby. Toma. Olha isso aqui, meu amigo. Olha aqui. Olha atrás. O que que é isso? Ô, Thomas. Que isso, mano? Mano, que que é isso, velho? Ô, Thomas, pega aí. Nossa.